Ah, 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 ei É tipo assim, meu irmão, e mais contigo é vacilo Sua blusa é dar um quilo, na batalha eu te aniquilo Cê sabe, eu chego na levada Sua blusa é um quilo, suave, meu, na sua uma tonelada Um quilo é um parado, aniquilo é roubado Aniquilo e se vê uma barata, sai voado Aí, tá ligado? Ninguém tem medo de você Tu é feio pra caralho e no teu proceder Pique do senhor, amado, pra ninguém do trágico você Primeiro ano da série que estava ela, o balão mágico Você era pequeno, eu lembro do seu apelido E que eu já chego no seu... Eu sou o balão mágico e rima até de manhã Tu irmã aquela gorda, o balão mágico até amanhã Tá ligado? Eu fiz a margem canela Se tentar bater de frente, calma, que isso é só o Zé Ruela Mas cê sabe, meu mano, freestyle, eu sou sagaz Cê fala que é balão, mas sua rima não tem gás Cê sabe, meu irmão que te mata Agora eu vou chegando e Tony já te mata Não tem gás no balão, esse cara é um gênio Só que o balão não é que o gás enche com oxigênio Eu sou o rap, meu irmão, então hoje você se atente Tá me olhando, meu irmão, se fosse azul, era o Megamente Entendeu, meu irmão, que já chegou no meu sustento Aí te mostro que o rap, meu irmão, eu tenho o meu talento É Megamente mesmo pra fazer várias rimas freestyle Chegar na continuação é que é animar o baile Só pega tua visão e cê nem manda bem Azul, vermelho ou amarelo, porra, tu não é ninguém Primeiro rão de família, segundo rão de agora de termino Coneça, segue o baile O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Segue Aê, uma via menstruada que suando o mangue na rima Aí, vai deixar ele falar assim na tua rima Aê, uma sacanagem Aí, bate de frente, calma aqui, tu não acompanha, sacanagem Aí, se liga meu nome, Sérgio Atalha De prima, de prima eu te mato na batalha Cê sabe, mamã na disciplina Cê fala de barata A única coisa barata aqui é a sua rima Minha rima é presta pra todo mundo ver Diferente que paga pra rimar e pra aparecer Aê, tá ligado? Eu não sou de Etiópia, Cris e Greg original é Cris e Greg versão cópia Aê, te taco menor Aqui no freestyle eu ataco Papo reto, mano, que eu te falo que você é opaco Te puxo no verso, eu inteligente e fluente Papo reto menor, tu nunca vai invadir minha mente Papo reto e fluente, que que tá falando na levada, mano Cê não entendeu rima aí, nada com nada Só pega tua visão, que falta muito pra tu crescer Tentar evoluir, talvez até aparecer Ó, ó Aí meu mano, nessa batalha eu sorri meio lógico Vê se até chegou e citou que nós era cópia Só que eu vou falando na moral GTA Tropa de Elite é bem melhor que o GTA original Caralho, que caralho 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 Wesh, Tony, Kidush e Cris. Para ninguém nessa batalha, preferiu a Remil Freestyle do Kidush e do Cris. Tony Wesh. Tony Wesh. Kidush e Cris. Classificado para a próxima, família.